Olá, pessoal. Quero trabalhar com vocês, continuando o assunto de termodinâmica, a transferência e a criação de entropia, recapitular esse assunto e fazer alguns exercícios, certo? Então, para a gente começar, vamos tentar relembrar os principais conceitos dentro desse assunto. A gente já viu e eu te pergunto, como é que se aquece um corpo? Não estou falando assim as operações que tu faz na prática, estou falando assim qual é o conceitualmente, o que está acontecendo ali com as grandezas que a gente estudou. Pausa o vídeo, formula uma frase que responde isso aqui. Pausou? Tá bom, o que tu me diz então? Bom, espero que tu tenha falado em entropia. Você aumenta a entropia de um corpo, certo? Você tem que fazer aumentar a entropia dele. Mas normalmente você adiciona a entropia. Então, adicionando entropia é uma maneira. Então, se eu pego um ovo que está frio e coloco na água fervente, ele se torna mais quente. Ele cozinha, mas ele é aquecido porque ele pega a entropia da água quente. Tem mais alguma maneira? Você pode também criar a entropia dentro desse corpo, certo? Então, você pode... A outra maneira, né? Criando entropia dentro dele. Você tem esse processo, por exemplo, Quando esquenta um alimento no micro-ondas. A radiação na forma de micro-ondas, Ela vai provocar a agitação molecular, Ela vai ser absorvida. E com isso você tem a criação de entropia, certo? É uma entropia que não existia anteriormente. Então, tá. Seria essas as principais maneiras de aquecer um corpo. Tem outras maneiras? Sim, tem outras maneiras. Mas acho que seria esse aqui o principal. Você tem que aumentar a entropia do teu corpo. Continuando, pergunto. Como é que funciona isso? Quando tu quebra um corpo ao meio, Você divide um corpo em corpos menores, em pedaços menores. O que que acontece com a entropia desse corpo? Vamos desenhar aqui um corpo. Certo? Um objeto sólido, talvez. E aí você quebra ele ao meio. Certo? Você vai quebrar ele aqui. Vamos dizer que o nosso corpo tinha ao todo Uma entropia de 100 carnots. E vamos dizer ainda que ele se encontra na temperatura de 400 Kelvin. Pode ser? Então tá. O que que acontece quando você quebra em duas metades? Como é que fica a entropia de cada metade? Bom, meu amigo, Se pensou, raciocinou corretamente, Tu vai ter me falado que ficou metade da entropia em cada pedaço. Certo? Mas a temperatura, Cara, a temperatura continua a mesma temperatura. 400 Kelvin. Em cada pedaço. Por que essa diferença? É que Entropia é uma grandeza dessas que a gente chama extensiva. Então depende da extensão do teu sistema. Certo? Um sistema maior, Nas mesmas condições, Ele vai ter mais entropia. E a temperatura, em contrapartida, É uma grandeza intensiva. Isso quer dizer que Ela é algo que existe em cada ponto E não é uma espécie de... Não é pensado como uma espécie de conteúdo Do teu sistema. É pensado mais como uma intensidade. Certo? Então a gente vai lembrar, né? Que a entropia é uma grandeza extensiva. Enquanto que a temperatura é uma intensiva. Fechou? Tá. Continuando, quero te perguntar outra coisa. Como é que você transporta a entropia de um lugar ao outro? Quais são as maneiras de transportar a entropia? Pausa o vídeo aí e enumera. São três. Dá o conceito de cada uma. Fez? Bom, então me diz aí. Tu falou em condução? Sim? Ótimo. Tem uma segunda. Convecção. Tu falou em convecção? Se falou nela, melhor ainda. E tem uma terceira. Falou nessa terceira? Radiação. Bom. Vamos ver se o conceito que tu deu para cada uma delas está certo. Como é que é a condução? Um caso de condução é quando eu encosto num objeto, certo? E aí eu pego, por exemplo, um objeto que está quente. Uma xícara de café quente. E eu sinto que a minha mão está queimando, né? Ela está ficando muito quente. Por quê? Porque a entropia da xícara está passando para os meus dedos, está passando para a minha mão. Então, a condução se trata de a transferência através de um material, certo? Eu posso pensar assim que aqui está um material e a entropia atravessa esse material. Então, a gente diz que o material serviu como um condutor de entropia. Metais são ótimos condutores de entropia. Qual é um péssimo condutor de entropia? Ou também chamado isolante térmico? Talvez tu tenha falado um isopor. Talvez um cobertor, um agasalho de lã. Então, tem coisas que dificultam a passagem da entropia e tem coisas que facilitam. Bom, outro exemplo, outro modo de transportar é por convecção. Como é que se trata? O que acontece na convecção? Meus amigos, vocês já... Não sei se na tua casa é assim. Na minha não é. Mas existem casas em que o aquecimento da água do chuveiro é a gás. Então, existe um dispositivo separado onde você aquece a água. Daí, a água quente vem através dos canos e chega no chuveiro da pessoa. Então, se você está falando num tipo de situação em que você tem um reservatório de água quente. Daí, ela passa por um cano e chega no chuveiro. Quando a pessoa vai tomar o seu banho, essa água quente, ela contém uma entropia que foi adicionada. E ela só conseguiu chegar até aqui, no banho da pessoa, porque a água se deslocou, certo? Você precisou, para essa entropia chegar, você precisou que a água se movesse. Então, foi um exemplo de convecção. Isso é, o material carrega a entropia junto com ele. O material é que se desloca, levando junto a entropia. Nos oceanos, a gente tem enormes correntes de água que carregam entropia de lugares mais quentes para outras partes mais frias do globo, muitas vezes, e tornam o clima mais ameno naquela região. Então, a corrente do Golfo no Oceano Atlântico é um exemplo disso. Então, tá, convecção. E radiação, quem nunca ouviu falar em se esquentar o Sol, né? Então, você tem a possibilidade de ganhar entropia na luz solar, por exemplo, certo? Então, sim, existe transporte por radiação. Um exemplo aqui, uma situação. Eu quero que você identifique o que está acontecendo na seguinte situação. Você tem um recinto, uma janela, uma janela de vidro, e bate o Sol. A luz do Sol está incidindo e iluminando aqui uma parte do recinto, certo? Aqui tem um pedaço que está batendo o Sol. Como o quarto está fechado, vai ter uma certa circulação de ar. Aqui, nessa superfície onde bate o Sol, você tem uma área que ficou mais quente. E aí, o ar que está em contato aquece e começa a subir. Ele se torna mais leve, né? Menos denso e começa a subir. Em compensação, o ar que estava aqui em cima, ele não está tão quente, ele vai descer. E vai acabar entrando em contato com esse pedacinho quente aqui e vai subir de novo. Então, você tem aqui uma movimentação. Então, tá. Eu peço para ti, onde está cada um dos três tipos de transporte de entropia nesse exemplo? Pensou? Identificou? Tá bom. Radiação, cadê? Esse é o mais fácil de todos. Entropia chega com a luz do Sol, sem problemas. Qual é o próximo que acontece? Irradiou e aqueceu aqui essa parte do solo. O que acontece a seguir? Passa a entropia para o ar. Como é que a entropia passa do chão para o ar? Por condução, certo? É o contato entre dois materiais e conduz a entropia do chão para o ar. Próximo passo. A entropia chega ao teto aqui, a parte alta do recinto, por meio da convecção, porque o ar quente se desloca e, ao se deslocar, carrega a entropia junto. Tranquilo? Beleza, então tá. Vocês podem começar a observar o cotidiano de vocês, onde é que está as diferentes formas de transporte e geração de entropia. Pergunta quatro. No processo de condução, a entropia se move em que sentido? Hum, estou perguntando se você tem um objeto aqui, um condutor de entropia, e digamos que a sua entropia está indo neste sentido. Por que está indo nesse sentido e não no sentido contrário? Quem é que está determinando que é para cá que ela vai? O que que é? O que que é? É a temperatura, né? Você tem que ter aqui uma temperatura alta e aqui uma temperatura baixa. Certo? Então é isso. É a diferença de temperatura que vai determinar o sentido do fluxo. Inclusive, quanto maior a diferença de temperatura, mais forte vai ser esse fluxo, essa corrente de entropia. Pergunta cinco. O que que a segunda lei da termodinâmica nos diz? Tu lembra dessa aí? Pois é. Se eu tenho uma situação no universo, um antes e um depois, certo? Eu tenho aqui um sistema, ou um sistema isolado, ou tu pensa nele como o universo. Digamos que tem uma quantidade de entropia aqui. O que que vai acontecer com o passar do tempo? Por exemplo, a entropia aumenta, fica igual ou diminui? Qual dessas pode acontecer? Pois é. A gente tem que a variação de entropia do universo é sempre maior ou igual a zero. Em outras palavras, a entropia pode ser criada, mas não destruída. Então, aqui é importante frisar que esse ΔS não é de qualquer sistema, é do universo. Ou ainda de um sistema isolado, que funciona como se fosse um pequeno universo. Tá bom? Então, se você tem essa noção, digamos que eu tenho um sistema que tem um conteúdo de entropia de 100 carnôs. Ou universo, né? Um sistema isolado tem 100 carnôs. E eu tenho o mesmo sistema fotografado em outro momento, cujo conteúdo é de 105 carnôs. Qual deles é o universo antes, qual deles é o universo depois? O sistema isolado antes, o sistema isolado depois? Pois é, antes é o 100, depois é o 105. Não poderia ser o inverso porque teria que destruir a entropia, certo? E nós não podemos destruir. Então, se você observar o conteúdo de entropia de um sistema isolado ou do universo, você está observando a flecha do tempo, certo? Então, isso é uma das características que torna o futuro diferente do passado. Um tempo que vem depois, diferente do tempo que veio antes. Uma das características é exatamente essa. Na prática, eu poderia, digamos, eu consigo manter um sistema com uma entropia que eu quiser, mesmo criando entropia? Sim, eu consigo. Vamos dizer que o universo antes tem 100 carnôs, certo? Só que eu tenho aqui, em verde, uma região que tem 5 carnôs e do lado de fora eu tenho o restante, que é 95 carnôs. Se esse sisteminha verde criou 10 carnôs, por exemplo, ele iria para 15, a não ser que ele exportasse o que foi criado e mantivesse o 5, certo? Então, ele poderia criar 10 carnôs e passar 10 carnôs para fora. Então, o nosso planeta, ele faz isso o tempo todo com a entropia que ele ganha do Sol. O Sol dá a entropia para o planeta Terra, só que o planeta Terra bota a entropia para fora. Então, mantém a mesma entropia. Então, o que acaba acontecendo aqui no sistema? Vai aumentar para 105 carnôs, de modo que o total 105 mais 5 deu 110 carnôs no universo, fechou? Então, foi criada a entropia, foi, dentro do meu sistema, só que o meu sistema não cresceu o seu conteúdo de entropia. Tá bom? Então tá, mas aqui, então, é uma aplicação já da segunda lei. Só o enunciado dela diz que a entropia pode ser criada, porém, não pode ser destruída. Pergunta 6. Na termodinâmica, o que que quer dizer processo irreversível? É uma expressão que se usa muito. Então, o que que isso significa? O que que isso significa para ti? Lembra? Então tá, vamos ver. Irreversível, no sentido de que o universo foi mudado para sempre. E o que que muda o universo para sempre? É a criação de entropia, certo? Então, o processo irreversível é aquele que cria entropia. Tá bom? Então, a entropia foi gerada no processo, pode dizer processo irreversível. Qual é um processo que não cria entropia? O processo que não cria entropia é chamado reversível. E, então, né, você pode até ter mudado alguma coisa no universo, Porém, dá para retornar o universo à condição inicial. Poderia imaginar, talvez, um planeta com um satélite que se move ao redor dele. Então, um satélite que se move ao redor do planeta, ele não tem nenhuma espécie de atrito, vamos dizer que não tenha contato com nada. Então, é apenas um processo mecânico e nenhuma entropia é criada aqui. Então, isso aqui foi reversível. É um processo de atrito, por exemplo, né, eu esfrego as mãos, uma superfície contra a outra superfície. O que que acontece? Aí eu crio a entropia. Eu perco a energia que eu investi mecanicamente, né, com os meus músculos, e eu ganho mãos um pouco mais quentes. Como é que você identifica se o processo é reversível ou irreversível? O que que tu me diz? Pois é, tem aquele critério em que tu... Imagina que tu possa tirar fotos do teu sistema ao longo do tempo, e daí tu apresenta as fotos na ordem ou na ordem inversa, certo? Imagina que eu tenho aqui... Eu vou fotografar um pêndulo. Então, o pêndulo, ele começa aqui. Depois ele tem essa foto aqui. E depois ele tem essa outra foto aqui, certo? Eu posso garantir que elas estão na ordem certa, ou que estão invertidas na cronologia dela? O que aconteceu primeiro? Foi bem assim ou está ao contrário? Realmente, eu não tenho como afirmar, certo? Não dá pra saber. Então, esse aqui é o tipo do processo que não cria entropia. Não cria, pelo menos não, numa quantidade significativa. Se talvez tivesse muitas fotos dessa série, e tivesse o atrito com o ar e coisas assim, amortecendo o pêndulo, aí você perceberia. Mas, digamos que a gente não consegue perceber isso, então, não cria muita entropia, eu estou diante de um processo reversível, ou quase reversível. Outro exemplo. Eu tenho... Três fotos aqui. em que... uma bola foi largada. e ficou amassado no chão. Tipo um saco de batatas, tá? Não é uma bola que consegue quicar no chão, ela apenas cai e fica. Se eu colocar nessa ordem as fotos, ou na ordem inversa, você percebe qual é uma diferença? Percebe que o sentido normal é 1, e o sentido inverso não é o normal do universo? Percebe? Se você detecta uma flecha do tempo ali, então, é porque você está diante de um processo irreversível. E, de fato, a energia potencial dessa bola aqui no lugar alto, ela vai ser perdida, né? Vai ser mudada em energia cinética, quando está prestes a tocar o solo. E aí, ao tocar o solo, mesmo essa energia mecânica vai se perder, porque vai acabar sendo utilizada para formas de atrito ou agitação ao nível molecular. E, com isso, fica um pouquinho mais quente o material e ele não tem condições de que cai de volta a altura original. Certo? Então, é isso. Bom, feita a recapitulação, vamos passar para uns exemplos. Tenho aqui um exemplo que é a produção de entropia em um dispositivo aquecedor elétrico chamado rabo quente. Quero pedir, por favor, né, constrói o diagrama de energia e portadores de energia para ele. Pausa o vídeo, desenho. Fez? Tá bom, vamos ver. Então, supostamente, você deve ter construído algo mais ou menos assim. Certo? Você tem quatro flechas a considerar. Primeiro, tem a entrada de energia. Certo? Você tem aqui a entrada de energia com a eletricidade, a corrente elétrica, conectada na tomada. Certo? E aí você tem um aporte de energia. O que acontece aqui? Cria-se entropia. É um resistor elétrico, o processo da resistência elétrica gera um aquecimento, gera entropia. Então, tá feito. Quero pedir agora o cálculo. Você vai supor uma potência do dispositivo de 750 watts. E vamos dizer que ele tá aquecendo água pra tomar um chimarrão, por exemplo. Então, ele tá imerso em água, essa água, digamos, que já chegou a 100 graus Celsius, tá bom? vamos dizer, pra manter a temperatura fixa em 100 graus Celsius, a água tem ebulição. Eu vou pedir as correntes de energia e de entropia. E quanto a entropia tá sendo criada em um minuto? Então, tu acha que consegue desenvolver esse cálculo? Vai lá, desenvolve, pausa o vídeo e desenvolve. Fez? Bom, vamos ver. Corrente de energia tá dada aqui na potência, né? A potência do dispositivo quer dizer que tá passando aqui 750 joules a cada segundo. Isso aqui é a potência ou ainda a corrente de energia. Essa energia que entra não se acumula, ela só passa direto pra cá. Uma corrente de energia de saída aqui também igual a 750. joules por segundo. Isso quer dizer 750 watts. Bom, aí também foi pedido a corrente de entropia. Qual é a corrente de entropia? Aí é que tá. Você tem que relembrar que essa informação vai vir da temperatura. Não a temperatura Celsius. Eu preciso da temperatura absoluta, que é, obviamente, 373 Kelvin, certo? Então, o que que significa Kelvin? Significa, o que que significa esse Kelvin aqui? Significa quantos joules é transportado por cada unidade de entropia, certo? Isso quer dizer que cada unidade de entropia, cada Carnot, vai levar com ele 373 joules. Então, você vai colocar aqui, né, tomando, tomando o valor de 750 joules por segundo, vamos supor aqui uma corrente de entropia, então, como é que eu vou calcular? Bora ver ali? Corrente, então, vou fazer o cálculo aqui no cantinho, temperatura é igual a corrente de energia dividido pela corrente de entropia. Então, você vai isolar a corrente de entropia. Corrente de entropia é igual a corrente de energia dividido pela temperatura. Por favor, desenvolve, vou fazer aqui embaixo que tem mais espaço. Corrente de entropia vai ser essa corrente de energia sobre a temperatura, corrente de energia 750 joules por segundo, dividido por 373 joules a cada Kelvin. Você vai conseguir cortar joules por Carnot, perdão. Você vai conseguir cortar joule com joule e vai ficar apenas com Carnot. Então, isso aqui é um número arredondado, parece que o de cima é tipo o dobro, né, do de baixo. Vamos fazer aqui. 850 dividido por 373. 2,01. Então, em números arredondados, 2,0 Carnot por segundo. Tá legal? Ótimo. Então, a gente já sabe 2,01 Carnot por segundo. Tá aí. Quanta entropia é criada em um minuto? Quanta entropia se cria em um minuto? Gente, a entropia criada é justamente essa que está saindo aqui. 60 segundos. é um minuto, você vai fazer a conta ali, vezes 2,01. Hum, 120. Você cria, então, uma entropia de 120, 121 arredondando Carnot. Confere lá. Tá legal? Então, tá. Feito esse exemplo, vamos partir para o próximo, que é o caso de uma garrafa térmica com água quente. Digamos que a pessoa esquentou a sua água quente para o mate e colocou na garrafa térmica e você sabe, né, que a garrafa térmica ela busca funcionar como isolante térmico. Você tem aqui dentro uma quantidade de água quente, né, mas o isolamento térmico não é perfeito. um pouco da entropia escapa, um pouco da entropia escapa, certo? Então, você tem aqui uma entropia que sai, uma entropia que escapa. E com isso, você também tem uma energia que sai, certo? A energia que é transportada aqui, também chamada calor. calor. Calor é o nome da energia transportada pela entropia. Por favor, chama o que está em volta de arredores, tá, ou ambiente, e constrói o diagrama de energia, portadores de energia, para esse processo. Pausa o vídeo de constrói. Tá bom. Vamos ver, então. Você pode, talvez, ter colocado algo mais ou menos assim, garrafa, né, você pode ter colocado aqui garrafa, a energia que passa e a entropia que passa para o, aqui, arredores. arredores. Que eletrovídeo, né? Vou melhorar aqui. Arredores. Tá bom. Então, eu vou propor aqui, ó, a seguinte situação, em que eu sei que a, eu tenho uma quantidade de um litro de água e essa temperatura da água, a temperatura, ela começa em 96 graus Celsius e passa para 94 graus Celsius, certo? Então, ao esfriar um pouco, ao esfriar 2 graus Celsius, isto é, mesma coisa de 2 Kelvin, essa água, o sistema perde, o sistema entrega 8.400 joules para os arredores. tá bom? Vamos dizer aqui, né, então, essa energia transferida é 8.400 joules. Como é que eu sei que é 8.400 joules? Bom, depois, no outro lado, eu explico como é que eu calculei isso. Então, a garrafa, ela está, vamos supor que ela está 3.7.3, não, 3.7.3 não, ela está no, quanto é que ela estava? De 96 para 94, ela passou. Vamos botar aqui um valor médio, 95, tá? 95 graus Celsius e os arredores a 25 graus Celsius, tudo bem? Qual é essa temperatura em Kelvin? 368 Kelvin e 25 é 298 Kelvin. Agora sim, eu vou pedir para ti quanta entropia é transferida, quanta entropia é criada. Então, você tem que entender que essa transferência de entropia, ela é acompanhada da criação de entropia. Mais ou menos, que nem no vídeo anterior que a gente viu a entropia passando por uma barra de um lugar quente para outro lugar mais frio. Então, aqui, na saída, na saída da garrafa. então, quando a entropia vai atravessar aquelas paredes que são bastante isolantes, mas não são perfeitamente isolantes, você tem o que? Quanta energia que saiu, a energia também chamada de calor, foi de 8400 Joules. Quanta entropia saiu? Quanta entropia que sai? Bom, eu não sei. mas eu tenho aqui a temperatura e a temperatura é de 368 Kelvin. Isso quer dizer o que? O que quer dizer esse Kelvin que está aqui? Quer dizer quantos Joules passam por cada Carnot, quantos Joules são transportados por cada Carnot que sai. então são 368 Joules que saem junto com cada Carnot. Então, vai ficar fácil agora, certo? Você simplesmente vai escrever que a temperatura é igual àquele calor dividido pela entropia que sai. bora fazer o cálculo isola a entropia que sai ela é calor sobre temperatura 8400 Joules dividido por 368 Joules por Carnot. Então, a entropia que sai da garrafa é igual a calculadora na mão 228 Carnot. Tá bom? Então, essa quantidade foi perdida pela garrafa, pela água da garrafa quando a temperatura caiu aqueles 2 graus. De 96 graus Celsius para 94 graus Celsius. Feito isso, a gente vai calcular também na chegada aos arredores, a entropia que chega nos arredores. A gente vê se foi criada alguma entropia ou não. Se chegar a mesma coisa é porque não foi criado nada. Se chegar a uma quantidade diferente é porque houve criação. Quanta energia chegou nos arredores? Bom, chegou exatamente a mesma energia, a energia transferida chamada calor de 8400 Joules. Então, a entropia que chega a gente precisa calcular. E aí, a gente precisa lembrar que a temperatura aqui é de 298 Kelvin. Em outras palavras, a temperatura é de 298, significa que são 298 Joules transportados a cada Carnot que passa. Então, você vai isolar novamente e fazer o cálculo. Quanto é a entropia que chega? Você vai calcular 8400 Joules por 298 Joules por Carnot. Resultado 1. 28,2 Entropia que chega 28 Então, você percebe que chegou mais entropia lá fora do que saiu de dentro da garrafa. Então, quer dizer que no caminho, no trajeto, houve a criação de uma quantidade de entropia. quanta entropia foi criada? A diferença entre esses dois números. Vamos lá, 28,2 menos 22,8 5,4 Então, 5 e 4 Carnot é o que se criou. Certo? Então, tá. Espero que tenha sido útil. nessa explicação e vamos fazer alguns exercícios sobre isso na área Moodle. Tá bom? Um abraço. Tchau.